E aí galera então vamos jogar a Bélgica aqui, vamos jogar a Bélgica, por enquanto, igual Portugal, igual Brasil, então vamos jogar, igual Portugal mesmo, então vamos aumentar a força do banheiro Então vamos esticar até 2 vezes Se eu posso atacar, claro que não, tem que usar no nacional de regiões, agora sim, agora vai, agora vai Vamos dominar as partes do território, dessas partes do território da Bélgica, para dominar Então vamos dominar a força da Bélgica, vamos ver, ó, dominou as partes do território também Agora sim, tu já não tem mais O que você fez na sua fome? O que você fez na sua costela? Essa coisa vem meio O que você fez na sua cabeça? Onde? Ó É o sol que queimou nós Por que o sol? Por que o sol tem força? O sol é quente Porque o sol tá muito quente Quando o sol tá indo embora, aí a rua está de volta Hein bai? Aí a rua não fica quente, fica gelado Essa é a hora mais quente Essa é a hora mais quente Doze horas É a hora que o sol tá mais quente Quando vai chegar até 5 a 6 horas? Fica frio O que é isso? O sol tá pegando fogo Jumbo, viu? Eu tenho um barco que se amim Então, vamos ver. Vamos, queridinho, agora. Agora vai, agora vai. Ah, não, está aqui, não é nada. Então, fica mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vamos amigar o peso da Bélgica. Vamos tornar o mapa da Bélgica como a Europa. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Bom, já acabou. Vamos desgasteir o ovo aqui. Muito, rapaz. Tá feito.